Bom, será então na terça-feira, às 9 horas da manhã, no Centro de Cultura, e contamos com todas as entidades já convidadas, a nossa comunidade em geral, porque o meio ambiente é um assunto de todos. Qual vai ser a programação durante a Semana do Meio Ambiente? Bom, teremos muitas atividades, palestras, plantio de muda de árvores, teremos recolhimento de lixo, recolhimento de lixo eletrônico, mas o grande foco da semana é o saneamento. Nós precisamos avançar muito nesse quesito, porque temos ainda 17% da população atendida com rede de esgoto, pretendemos, nesta semana, abrir um debate para a ligação de mais 3 mil unidades e também trabalhar para que o nosso meio ambiente esteja bem representado neste assunto, porque é assunto de todos. A situação do nosso meio ambiente na cidade, como é que está? Bom, foram construídas muitas parcerias, e essas parcerias têm dado um resultado fantástico. Nós queremos, neste dia, inclusive, agradecer a muitas entidades, são mais de 40 entidades, já é o que estamos trabalhando na questão do meio ambiente, e essas entidades, então, fazem a disseminação da ideia do meio ambiente correto para todos. Amém. Amém.